Legendas por TIAGO ANDERSON O que é que tem chinketer? Alguém consegue abrir o portão do meu lado aqui? Tem um portão do meu lado mano, se alguém conseguir abrir, eu não consigo chegar lá no 2 nem foda-no mano, na cautria abriu, beleza, tá rápido pra caralho né, imagina, só vazo. O cara fazendo nãozinho mano, o cara foi lupado 5 minutos em uma pallet. Nossa! 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 Foda-no! Foda-no né mano. Nossa! Demolition, meu Deus! Demolition, meu Deus! Demolition, meu Deus! 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 HAHAHAHA Caralho, o cara virou o tunnel mesmo, velho Olha o cara esperando o Off The Record. Tá. Pô, ele me bateu no BT. Eu não entrei no mundo dos sonhos, cara. Ah, você vai abrir... Oxi. Oxente. Você está esperando entrar no mundo dos sonhos? É esse o plano dele? Eu chego no SLT, velho. Tá aberto esse portão? É isso aí. O que? Ele trocou o target Porra Fred 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 Porra Fred